Boa noite, pessoal. É o Márcio é mais animado, hein? Ah, tem que estar animado, né? Gente, você sabe quem está aniversariando hoje? 219 anos está fazendo hoje. Já está bem usado, né? Allan Kardec. Hoje é aniversário do nosso codificador. Hoje é a data de aniversário dele. E amanhã? Vocês conhecem quem está fazendo aniversário amanhã? Francisco de Assis. Nessa época do ano, só nasce gente boa. Ontem eu comemorei o meu. Só nata. Que diferença de estágio. É uma brincadeira só para alegrar, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam a vontade para fazer a pergunta de vocês. Nós não detemos todo o conhecimento, mas dentro do nosso conhecimento, da nossa capacidade, a gente vai tentar responder. Da melhor forma possível. E se a gente não tiver capacidade, a gente deixa para o próximo fazer a pergunta. Exatamente. Porque a gente não conseguir responder, com certeza, na próxima, responde. A gente estuda e traz, né? Exatamente. Você quer começar? Posso. Posso começar. Porque chegou já uma pergunta muito interessante, que é... Gostaria de saber qual a diferença entre o espiritismo e o umbandismo. E, cumprimentando, a religião espírita é cristã? O que faz diferente das outras? Nós vamos começar primeiro pela primeira parte da pergunta. A doutrina espírita, como o Márcio falou, o nosso codificador, ela foi codificada por Allan Kardec. O que é isso? Ele recebeu... Eu não vou contar a história do espiritismo. Vou para o finalmente. Ele recebeu várias respostas das perguntas que ele elaborava. Ele ordenou, coordenou essas respostas. É o que nós chamamos de codificar. Ele colocou numa ordem e foi fazendo pergunta em cima de pergunta para chegar realmente em uma resposta que realmente fosse clara para nós, para não deixar margem de dúvidas. A Umbanda é um sincretismo religioso. O que é isso? São religiões africanas trazidas pelos negros que foram trazidos forçosamente como escravos para o Brasil. Então, eles trouxeram a sua religião e aqui, para que eles pudessem realmente manifestar a sua crença, viver a sua fé, eles começaram a adotar coisas do catolicismo. Porque os senhores, os donos dos escravos, eram católicos e não permitiam que eles adotassem os seus cultos. Então, eles começaram a mesclar os dois cultos, católico e os cultos africanos. Tanto que se tem, tanto na Umbanda como no Candomblé, por exemplo, Iemanjá, Iansã, que eu sei, Iansã, por exemplo, é Santa Bárbara, na Católica. Então, eles falavam, nós somos homenageando Santa Bárbara. Mas o que eles queriam homenagear era Iansã. Eles, as culturas africanas, elas têm a comunicabilidade como algo delas. Porque a comunicabilidade com os espíritos não é um privilégio da doutrina espírita. Então, as religiões afro e várias pelo mundo têm essa comunicabilidade. Então, a diferença entre a doutrina espírita e a Umbanda é essa. Então, são duas coisas diferentes. Uma foi codificada e a outra é um sincretismo, que a gente chama de sincretismo religioso, a mistura de duas religiões. E a religião espírita, ela é cristã. Todas as religiões são espiritualistas. nisso nós temos igualdade. O que diferencia a doutrina espírita de outras é a comunicabilidade e outros preceitos da doutrina. Por exemplo, na igreja evangélica, dá-se passividade, fala que é o Espírito Santo ou que é o demônio. Na igreja católica, geralmente, quem comunica é um santo, divino e Espírito Santo. Mas, para a doutrina espírita, a gente já tem mais fundamentos, porque a gente sabe que a comunicabilidade é possível, que a continuação da vida vai além de continuar uma existência, mas a gente pode reencarnar e que muitas não acreditam na reencarnação, não aceitam. Para uns, vão dormir eternamente, para outros, vão esperar o juízo final. Porém, a nossa base moral da doutrina espírita é o cristianismo. O cristianismo verdadeiro, aquele cristianismo que foi trazido por Jesus. Cristianismo, doutrina do Cristo, é aquele lá primitivo. Nós não temos dogmas, coisa que outras religiões têm, não temos uma superioridade, não temos hierarquia no sentido de alguém que manda em tudo. Como é o Papa, a cada um, cada casa, tem a doutrina espírita, nós temos uma organização que é a AME, que é a Aliança Municipal Espírita, que é a união de todos os centros espíritas da cidade, que, inclusive, está promovendo a Semana Espírita agora, no final de outubro. Então, são todas as casas reunidas que fazem esse movimento. espíritas da cidade unidas por uma organização que é a AME. Mas eu, por exemplo, sou presidente da Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Lá eu posso adotar modos de estudos diferenciados do Jesus de Nazaré. Por quê? Nós temos essa liberdade, porém, seguimos os livros codificados por Allan Kardec. Então, Espiritismo. Ficou claro, gente? Ou tem alguma outra dúvida dentro dessa pergunta? Então, eu vou passar para o Márcio. O povo está caladinho, está? Está caladíssimo. Vocês estão com medo? Gente, pode fazer pergunta, viu? É só levantar o dedinho nas laterais aí, tem nossos companheiros. Fica à vontade, não precisa ter medo, não. Não existe pergunta buba. O mais que a gente pode fazer é rir um bocadinho, mas a gente responde. Viu? Vocês podem ficar à vontade que nós estamos aqui para ajudar. Chegou uma pergunta aqui da casa agora, a pessoa pergunta assim, sonhar constantemente com um parente já desencarnado tem algum significado importante? aqui nós temos que ver várias vertentes dessa situação, várias situações, porque tem muito, tem o sonho, que é aquela situação quando a gente dorme, em que a mente ainda está num processo de desligar-se, entre aspas, e a gente começa a ter flashes de pensamentos e lembranças, e é aquela confusão, uma hora eu estou com a Lena, outra hora eu estou com outra pessoa, estou num lugar, estou no outro, a situação, elas não têm conexão, é o cérebro tentando relaxá-las. Isso acontece no início de quando a gente deita ou quando a gente está próximo de acordar. Isso é sonho, é aquela coisa perturbada. E existe o desdobramento, que é quando nós já desligamos do corpo, desligamos, não completamente, porque só através da morte física que a gente desconecta totalmente. A gente sai do corpo, todo mundo sai do corpo durante a noite, porque nós, espíritos, não precisamos do sono. O corpo é quem precisa. Nós não precisamos. Então nós saímos. E para onde nós vamos? Para onde eu estou conectado através da minha moral, através dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas índoles, eu vou para planos onde eu estou ligado. Nesse caso, eu posso encontrar com alguém falecido? Lógico. E com certeza. Só que quando a gente vai acordando, o cérebro físico, ele começa a, tipo, bloquear aquele pensamento. Tem pessoas que acordam com alguma lembrança praticamente completa, outro com pedaços de lembranças. E como é que a gente identifica isso? No desdobramento, a gente consegue lembrar de um início, um meio e um fim. É uma sequência lógica de pensamento. Eu encontrei com a Lena, nós tivemos uma conversa, e depois nós nos separamos. Então, houve um início, um meio e um fim. no sonho é aquela coisa, uma hora é a Lena, outra hora é o Arnudo, e aquela confusão, uma hora eu estou no lugar, eu estou no outro, eu estou perdido, e aquela confusão com a mente vai criando, porque ela está começando a entrar num processo de desaceleração para que o sono venha e o espírito possa se libertar temporariamente do corpo ali, enquanto a gente dorme. Então, tem essas conexões. se eu estou sonhando constantemente, sonhando entre aspas, constantemente com alguém já falecido, o que é que eu preciso observar? Esse alguém está bem? É um encontro agradável? É uma coisa que me faz bem? Que é gostoso? Se for, então é um momento realmente de matar a saudade. É um momento em que duas pessoas que têm afinidade se encontraram e estão ali matando a saudade. Se for uma situação desconfortável, oração. Vamos orar por esse ser que está do outro lado, que é a única forma eficaz de auxiliá-los e me auxiliar também. Então, a importância é essa. O que acontece durante esse processo repetitivo? Qual é a lembrança que eu trago? Aí é a questão de analisar. E oração? Oração vem do coração, viu, gente? Vem de sentimento. Oração tem que estar recheada de verdade, de emoção. Porque tudo que é verdadeiro nos conecta. Palavras, não. Quando eu oro só com a boca, orações decoradas, é mecânico. É mecânico. Eu acho que o Pai Nosso, que é a oração mais perfeita que nós conhecemos, quando Jesus foi ensinar os discípulos e os seus seguidores como orar, ele deu um exemplo de oração, que é a oração mais linda que a gente conhece. Mas se eu simplesmente recitar o Pai Nosso, sem entender o significado do Pai Nosso na minha vida e na vida de todo mundo, e o que que aquilo significa, e encher meu coração de emoção, de sentimento e agradecimento, aquilo é só palavra. É só palavra. Lógico que Deus, como é amor, ele vai levar em consideração. Não que Deus vai beneficiar porque eu estou orando ou eu deixei de orar. Deus está sempre beneficiando. Até quem não ora, Deus beneficia. Mas eu me beneficio. A verdade é essa. Quando eu oro, eu estou me beneficiando. O benefício é meu. Eu estou me conectando às energias do Criador. Está bom? Foi perguntado aqui o que a doutrina espírita fala sobre a doação de órgãos. Toda doação que nós fazemos que vai beneficiar alguém, ela é extremamente útil. Nós angariamos amigos com esse ato de bondade, de ajudar. Sempre é benéfico. Porém, quando a pessoa fala assim, eu não quero doar nada. Quando eu morrer, não doa nada porque eu não quero. E a gente, depois que a pessoa ama, já morreu mesmo, doa. aí tem um porém. A pessoa, quem desencarnou, se ele tiver muito apegado à organização física ainda, às coisas materiais, ele vai ficar sentido de ter doado o alvo dele sem ele ter autorizado. então, a gente tem mania de falar assim, ah, não vou conversar sobre morte, não, porque é assunto ruim. Não vou falar de morte, não, assunto ruim. Porém, a gente é algo que vai acontecer com todos nós. Todos nós, ninguém vai ficar para a semente. Então, é um assunto que a gente deveria estar conversando sempre, se conscientizando da importância do ato. Como exemplo, para vocês entenderem melhor como funciona, eu vou dar um exemplo material para vocês que eu acho que é mais tranquilo. Raul Teixeira, um grande médico que nós temos, ele viaja dando palestras e certa vez ele foi para o interior de Minas dando palestra e se hospedou em uma fazenda. Pessoal muito agradável, era uma casa antiga e deram um quarto muito bom para ele. Ele se deitou lá no quarto e tal, a hora que ele começou a cochilar, ele escutou um gemido. Ele falou, deve ser algum vizinho, deve ser algum funcionário aqui que está passando mal. Daí, esse gemido foi aumentando, aumentando, ele falou, não, a pessoa deve estar se aproximando da casa. Só que, de repente, ele sentiu que o gemido estava no quarto dele. Ele pegou, parou, olhou e viu, realmente, ele é vidente, ele viu o espírito e ele perguntou, o que é que eu posso te ajudar? Daí, era uma mulher, virou e falou assim, eu quero a minha santinha de volta. Ele falou, que santinha, que santinha. A santinha que estava no meu oratório, tiraram ela daí, deram para os outros. e ela é minha, eu não deixei, eu não autorizei, eu quero a minha santinha. Ele pegou, falou, não, pode se acalmar, eu vou dar, já, você fala com a minha filha, minha filha mora aqui, fala com a minha filha que eu quero a minha santinha. Ele falou, não, pode deixar que eu vou dar o recado. Daí, ele acendeu a luz e viu que tinha um oratório, aqueles móveis, onde se coloca o santo, se tem um lugar para colocar a velha. E, realmente, não tinha imagem nenhuma. Ele pegou, ficou e passou a noite toda com aquilo na cabeça, como é que eu falo, como é que eu vou falar com a pessoa. Daí, no dia seguinte, ia se perguntar para ele, você dormiu bem? Ele falou, não, eu dormi bem demais. Que era, né, uma justificativa para não desagradar quem estava hospedando ele. Daí, ele perguntou para a moça, por acaso, a sua mãe morou nessa casa? Morou. E ela tinha uma santinha lá no quarto que eu dormi? Tinha. Como é que o senhor sabe? É porque ela me pediu para te falar que é para você buscar a santinha. Que ela não autorizou você dar a santinha. Daí, o que ela fez? Não, eu dei para a minha tia porque minha tia gostava muito. Ele falou, então, vai lá, pega a santinha, traz, coloca no mesmo lugar e conversa com ela mentalmente nas suas orações. Mãe, eu vou dar a santinha para a tia fulano porque ela gosta muito e ela vai cuidar melhor da santinha. E assim a moça fez. A senhora tranquilizou e continuou o caminho dela. Foi embora. Continuou o caminho dela. Quando a gente fala de órgãos, é uma coisa física. é algo que apodrecia na terra. Tudo bem, ela ia ficar sem aquilo de toda forma. Porém, aquele espírito não desejava doar e estava tão apegado à organização física, tanto que ele não queria doar nada, que ele pode realmente ficar chateado e incomodado de ter tirado algo dele e dado sem autorização dele. Porém, nós temos que nos conscientizar que quando a gente desencarna, isso tem que ser conversado, nada mais do nosso corpo é útil para nós. Isso vai deteriorar e ponto. Que é um corpo nosso, é um empréstimo. Ele vai voltar para a terra. Então, nós temos que estar conversando com os nossos familiares e quando eles falaram assim, por que você não doa? A gente começar a se conscientizar da importância de doar, da importância de um órgão nosso ser bem aproveitado por outra pessoa que necessita. É alguém que também ia desencarnar, é um jovem, tem criança pequena. e a gente doa o coração que ainda está bom, ele continua a vida, porque eu já não tenho mais jeito. Eu já estou desencarnando. Então, a gente deve sempre pensar bastante nisso. É muito bom doar o que nós temos e não nos apegarmos a nada material, inclusive a nossa organização física. É isso aí. Eu sou doador desde os meus 25 anos. Eu sou doador. Pode arrancar tudo. O que não servir faz o que quiser. Agora não vou levar, gente. E vai demorar a desencarnar, não vai dar para aproveitar nada. Vai, vai que vem já. Uma vez falaram comigo assim, mas e se eu chegar do outro lado? Se eu doar o acorde e chegar do outro lado cego? Eu falei, meu amigo, o bicho vai comer. Você não vai chegar com o seu olho físico lá. Você não vai chegar com o seu coração físico. Entendeu? E olha o que você estava falando. Eu lembrei de quando eu era criança. Meu pai era muito católico e levava a gente para todos os sábados em uma igreja diferente. Eu gostava de ver, conhecer as igrejas de tudo. E tinha uma música que eu adorava cantar na igreja que era aquela assim, provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vocês conhecem essa música? Essa música é uma delícia. É uma música católica, mas delícia. Os novos não conhecem, não. Não conhecem, não. Ninguém mais vai ir à igreja também, não. O povo está muito incrédulo. Mas é uma música gostosa. E depois que surgiu essa coisa do doar órgãos, que isso é uma coisa mais recente, a gente já pode cantar. Prova de amor maior não há que é doar até a morte ao irmão. Da oportunidade, da minha morte, manter alguém vivo. Olha que delícia. pensamento gostoso. Já que eu não vou usar mais, dá para quem usa. Quem pode continuar ao mesmo tempo. E aí tem uma coisa interessante. Às vezes a gente fala assim, um rapaz novo vai receber, por exemplo, eu tenho 65 anos. Daí eu vou doar o meu coração, por exemplo. E quem vai receber compatível é um jovem de 30 anos. Ele vai parar e fala assim, nossa, eu estou com 30 anos, estou ganhando um coração velho. Só que as pesquisas, as últimas pesquisas dizem que com o passar dos anos, aquele órgão tem a idade de quem o recebeu. Isso já foi feito pesquisa. Então, você recebe um coração de 65, tem 30. Quando você tiver 32, seu coração tem 32. Há uma regeneração celular e ele vai tomando a forma daquela idade. Isso deve ter muito a ver, Helena, por causa que a vitalidade vem do espírito. Exatamente. Da mesma forma, se eu receber hoje um coração de uma pessoa de 20 anos, quando eu tiver 67, o coração tem 67. e isso é pesquisa científica. Já foi comprovado. Então, nada melhor do que doar. É isso aí. Chegou duas perguntas aqui, pela letra é a mesma pessoa. A primeira eu vou responder, a segunda eu vou tentar entender, que eu ainda não entendi. A primeira fala assim, como lidar com o luto? Tem até a ver com o que a gente já está falando. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu não sou o corpo. O corpo não sou eu. O corpo é o uso. O corpo é uma roupagem carnal temporária que foi me dado por Deus para que eu esteja presente fisicamente num planeta onde eu preciso passar por um processo de aprendizagem. Então, o corpo é uma roupa. é a mesma coisa eu tirar essa roupa e jogar fora. A roupa não sou eu. É a roupa. Então, o corpo não sou eu. Ninguém morre. O que deixa de funcionar é o corpo. O que a gente conhece como morte é o processo do corpo temporário parar. Não me servir mais por algum motivo. Independente do prazo que eu usei. Então, não sou eu. Então, aquele ser que habitava aquele corpo, ele continua vivo, lúcido, continuando o caminho dele e fazendo aquilo que ele quer fazer em condições proporcionais à condição espiritual dele. Não é Deus quem escolhe, não é Jesus quem escolhe somos nós. Eu escolho para onde eu vou. Como? Como eu penso, como eu ajo, como eu faço. Eu, neste momento, estou decidindo para que mundo espiritual eu vou se eu desencarnar agora. Quem eu sou? O meu caráter, a minha personalidade, a minha caridade, o meu perdão, o meu amor. É isso que vai determinar para onde eu vou. Meu conhecimento. Não é, Helena? É, e eu queria completar da seguinte forma. O luto, ele é feito de quatro etapas. Logo, quando acontece o luto, a gente não aceita, a gente nega. Não é possível. Logo, ele, isso não aconteceu. Acorda. E mãe, que a joelha do lado do filho e fica, acorda, acorda. Depois da fase da negação, nós passamos para a fase da revolta. por que Deus fez isso comigo? Por que logo comigo? Por que tiraram meu filho? Por que? E a gente realmente passa pela fase da revolta. Daí, vem a fase da depressão. A gente entra num processo de tristeza muito grande por causa daquela separação que houve entre eu e um ente amado. Separação entre eu e um ente amado. Eu não consigo mais vê-lo, eu não consigo mais tocá-lo, eu não consigo sentir o abraço dele. Então, entra no processo de depressão. Depois desse processo, entra a quarta etapa, que é a etapa da aceitação. Isso é natural, e isso vai depender de cada um, pode levar um mês, seis meses, um ano, dois anos. Porém, a gente não pode estacionar em nenhuma dessas etapas. Quando a gente estaciona em uma dessas etapas, a gente não se desliga e a gente adoece. a gente adoece. É isso que leva ao adoecimento da pessoa. Ela tem esse tempo e não se desliga de uma fase. Ou fica na fase de eu não aceito, ou na fase por que comigo, por que dessa forma, ou na fase de se entregar e não pula para a última fase, que é a aceitação. A gente tem que tomar cuidado e viver as fases sem estacionar nelas. Nunca estacionar. Sempre procurar essa fase está difícil, mas procurar passar pela outra e vai. Porque não é fácil para nós que não fomos preparados passar por esse momento de abrir a mão de um ente amado. O luto é importante, ele é necessário, só não pode estacionar. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que entender também é o seguinte, quando a gente perde alguém que a gente gosta, que a gente ama, normalmente, aquele que mais sofre é aquele que tem mais, se sente mais culpado por alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Daí a importância da gente viver mais em paz com a pessoa. O luto é importante, como a Lena disse, porque nós realmente precisamos elaborar em nós essa ausência temporária, que é uma ausência temporária, porque uma hora todos nós vamos e a gente precisa elaborar. E uma coisa importante, todos nós vamos passar por o processo do desencarno. Todos nós vamos. Em algum momento a nossa senha vai ser chamada e nós vamos. Não tem como. Cadê nossos bisavós? cadê a minha geração que veio antes de mim? Aqueles que me trouxeram até o dia de hoje. Onde estão? Não é? Todos já foram. Nós também iremos. Eu costumo até brincar, falar que Jesus ressuscitou Lázaro. Não foi? Não está isso na Bíblia? Vocês viram Lázaro andando na rua aí? O que aconteceu com ele? Morreu. Na verdade, Jesus não ressuscitou, né? Lázaro tinha um problema catalepsia, acho que é isso mesmo que chama. E Jesus sabia disso simplesmente, energeticamente o fez acordar. Inclusive, ele mesmo disse Lázaro dorme. Ele não disse que Lázaro estava morto. Lázaro dorme. Mas morreu. Todos nós vamos passar por esse processo. É uma situação que a gente tem que entender. E nós temos que nos preparar. Por mais doloroso que seja o pensamento de deixar de estar com quem amamos, nós vamos ter que passar por isso. Isso também é aprendizado que a vida nos traz. Não tem como evitar. A não ser que a gente vá primeiro. Mas não vai ter como evitar. Nós temos que passar por isso. Até que chegue a minha vez também e aqueles que ficarem. Outra coisa que a gente tem que olhar, outro lado da moeda. se fosse eu desencarnado vendo aqueles que eu amo sofrerem porque eu não estou mais com ele, eu me sentiria bem? Como eu estaria do outro lado vendo as pessoas que eu amo sofrendo desesperadamente, angustiosamente, abrindo mão de seguir a sua vida porque eu não estou fisicamente com eles porque espiritualmente eu estou. Eu ia sofrer. Tem outra, né, Márcio? A gente fala em sofrimento quando alguém morre, mas a gente não pode esquecer que quem vai sofre mais do que quem fica. Exato. Porque quem vai perde a família inteira, o emprego, os amigos, os sonhos, o ambiente que ele estava acostumado. então ele se desliga de tudo. Por isso que a gente fala que a morte lenta por velhice ou por alguma doença, que a pessoa fica ali naquele processo de adoecimento longo, é importante para o espírito porque ele vai se conscientizando que o momento dele está chegando e ele vai se desligando. Então, é muito mais tranquilo do que quando a gente tem uma morte bruta, de repente. É que a gente fala, eu quero morrer igual um passarinho, estou em pé, cai e morro. Não, não queira não, porque você vai ter um rompimento de tudo na sua vida de um momento para o outro. Exato. então, daí a família vai ter que cooperar mais ainda do lado de cá, mantendo a calma, a tranquilidade, orando, mostrando que compreendeu esse processo para que lá na espiritualidade esse ente querido fique mais tranquilo. Exato. E a pessoa pode pensar assim, mas e quando é uma pessoa jovem que morreu, às vezes até drasticamente? gente, temos que entender, nós não somos o corpo. Eu fiz ontem 59 anos. Eu, o espírito, quem fez 59 anos foi esse corpo. Esse corpo comemorou ontem 59 anos, que voltou para a terra. Mas o espírito que sou eu, sou milenar. Uma criancinha que deve estar nascendo agora nos hospitais aí, pode ser um ser muito mais, muito mais antigo que todos nós juntos. Então, a idade física não é a idade espiritual. Não é. Então, quando fala assim, mas morreu muito jovem, morreu jovem o corpo. A pessoa não, o ser não. Para começar, nós somos imortais, nós não temos idade física. A idade é contada só no físico, o espiritual não existe. Se for contar a idade, é impossível da gente até imaginar a minha data de criação como princípio inteligente. Não tem como. Não tem, impossível. Então, é, difícil é. Tem que chorar? Chora. Chora até secar as lágrimas, mas chora de saudade. não chora lamentando, porque a sua lamentação vai atingir o ser que está de lá. Aí você tocou num ponto importante, não é? A gente tem que chorar, a gente tem que pôr para fora essa dor, não pode ficar segurando o choro, porém, tem que chorar de saudade daquele amor e não de revolta. Chorar de revolta... e nas orações agradecer a este ser e a Deus o período que estiveram conosco. Tudo aquilo que nos proporcionou. Porque essa emoção de gratidão também vai atingir o ser de lá. E ele vai se sentir apaziguado, feliz. Não é, Helena? Tem uma segunda pergunta da pessoa que eu realmente não entendi. Estou vendo muitas horas iguais. tem algum significado que a pessoa quer manifestar? É você. Você vê o número 0909, é isso? Ah, tá. O maior sinal que você vai receber, eu vou até... O maior sinal que você vai receber é a sua intuição. É o que um amigo fala, é o que um parente nos diz. Deus utiliza sempre um companheiro de caminhada para dar o sinal que a gente está pedindo. Mas ele nunca vai interferir no seu livre-arbítrio. Por isso que ele vai dar um sinal e com aquele sinal que você recebeu é que você vai ter que ver qual o caminho que você vai tomar. Ele nunca vai ter um sinal tipo assim, olha, é pela direita. Não. É pela esquerda. Não. Ele vai inspirar alguém para te falar alguma coisa tipo assim, até que estudar fora não é ruim, não. Você fala, opa, será? Deixa eu pensar seriamente. É isso mesmo que eu quero? É isso que eu acho que vai ser bom para mim? Entendeu? Vai falar alguma coisa assim para você poder analisar e você decidir o que é melhor para você. Entendeu? Outra coisa. Não se apegue a isso. Fique atenta. Observe. Porque você mesmo vai descobrir. Se tiver algum significado, você mesmo vai descobrir. Mas não se apegue. Ore, peça a Deus intuição, peça aos seus bons amigos que te guiem. Mas não fique se apegando a isso, preocupada se isso é alguma coisa ou outra. Não vai te levar a nada agora. Se tiver que ser, você vai descobrir o caminho. Eu até estava vendo esses dias uma reportagem de uma moça, acho que foi nos Estados Unidos, que ela se perdeu numa mata fechada. Ela ficou, me parece que 15 dias perdida nessa mata. E ela falava que durante os 15 dias ela escutava uma voz na sua mente falando para ela o caminho que ela deveria seguir. Não, não vá por aí, vá para aqui, fique ali, vá cá, e ela foi seguindo essa voz. Tudo que a voz falava na mente dela. E ela chegou ao ponto onde eles conseguiram vê-la e resgatá-la. Seguindo essa voz. Provavelmente um amigo espiritual. E aí entrou o livre-habito dela. se ela obedeceria ou não essa impressão. Então, assim, fique atenta. Abre os seus canais, ore bastante e deixe a coisa fluir que você vai chegar lá. Quem fez a pergunta sobre a doação de órgãos, eu não prestei atenção e ela queria saber se vai ter, afetar, era espírito da pessoa que doou. Não, não afeta. O que afeta o perespírito é os nossos sentimentos e desequilíbrios. O que está junto com os sentimentos? Tipo, eu tenho raiva de alguém, eu desejo mal de alguém, eu penso mal de alguém. E isso pode afetar. Eu usei minha mão de maneira indevida, a minha língua de maneira indevida, a minha capacidade intelectual para prejudicar alguém. Entenderam? Aí, sim, pode afetar o perespírito, mas a doação de órgãos, não, não afeta. Como o Márcio falou anteriormente, é corpo, é matéria, vai se decompor e a pessoa, tanto que quem não tem a visão física, que aqui chega às vezes o mundo espiritual ou algum tempo depois está enxergando, recupera. Quem não anda aqui, chega lá e vai andar. Então, o problema das nossas limitações são físicas. Então, quando eu utilizo mal uma mão, a minha culpa, o remorso que eu carrego é que danifica meu perespírito. e não o contrário. Respondido? Se eu não me engano, foi até o Chico, que uma época, quando começou essa coisa do órgão, de poder doar, ele perguntaram, fizeram uma pergunta parecida para ele, ele falou assim, que o espírito, quando doa de coração um órgão, ele chega no mundo espiritual, aquele órgão espiritual dele chega iluminado. tem uma luz mais esplandecente, mais intensa naquela região do órgão doado. O espírito chega lá mais iluminado naquela região. É interessante. Chegou uma pergunta aqui agora, o espírito escolheu como vai partir a forma da morte e a idade que vai morrer? Depende da condição do espírito encarnante. Se ele for um espírito mais consciente, mais evoluído, mais preparado, ele pode até opinar, sim, como a gente pode até opinar, até pelo tipo de corpo que a gente vai vir. Mas, na grande maioria, não. Deus, a teia da justiça de Deus, vamos chamar de teia, porque ela é tão bem traçada, tão bem planejada, que não há desperdício de nada. Cada um vai passar por aquilo que vai levá-lo a uma reflexão, a um pensamento, a uma mudança de paradigma que vai levá-lo a evoluir e a crescer, a aumentar a sua humildade, o seu perdão, para que, numa outra oportunidade de reencarnar, ele já venha com uma formação mental diferenciada, mais preparada. Nós não temos uma data para morrer. Ninguém aqui vem com uma data. Você vai morrer dia tal, do mês tal, do ano tal. não, nós temos um período de desencarne, é um período. Dentro daquele período, você vai desencarnar. Como? De acordo com aquilo que você precisa passar. Se você vai ser assassinado, se você vai ser atropelado, se vai ser por velhice, no morte natural, por alguma doença que você vai adquirir durante a sua vida. Ninguém vem aqui para ser assassinado, tá, gente? Ninguém vem. Ninguém vem. Ninguém vai ser trágica, né? Que pode ser um acidente, pode ser... Todos nós temos que passar por isso. Tá? Então, nós temos aquele período de desencarne. Dentro daquele período, a qualquer momento, na primeira oportunidade que tiver para que você realmente vá, é igualzinho desastre aéreo. Aquelas pessoas que são intuídas a comprar aquela passagem de avião estão no período de desencarne. Aí, aproveita o coletivo e faz. E, às vezes, tem um lá que não está, na hora dele ele sobrevive. Vocês lembram do acidente daquele time de Chapecó? Teve três, né? Um perdeu uma perna, o outro ficou no hospital do CTI e teve um outro que não teve um arranhão. E esse que não teve arranhão, depois de um ano ou dois, ele morreu naturalmente. Morreu no tempo dele. É assim que funciona. Tá? Agora, nós temos que entender que tudo é para nosso aprendizado e nosso crescimento. não se perde nada. Tudo é bom. A única pessoa que adianta o seu período é o suicida. Voluntário e involuntário. O suicida voluntário é aquele que dá um tiro na cabeça, pula de uma ponte, se afoga. Esse é o suicida voluntário. Ele se voluntariou a perder a sua vida e acabar com a sua vida naquele momento. então esse adianta o seu processo. E o involuntário são aqueles que adianta a sua morte através dos vícios e dos excessos. Porque a gente sabe, por exemplo, quem fuma cigarro mata. Ele não mata igual uma bala na cabeça, mas ele mata. Então ele vai diminuir seu tempo. A bebida, ela mata. O excesso de comida, mata. O excesso de nervo, mata. O excesso de estresse, mata. O excesso de trabalho, mata. E o não se cuidar, mata. Exatamente. Então nós precisamos procurar o equilíbrio, ter um equilíbrio, para que a gente possa aproveitar o máximo de tempo possível esse período que nos foi dado, para que a gente possa nos transformar, angariar virtudes, conhecimentos, para que a gente possa se iluminar, para quando eu voltar para o mundo espiritual, eu não tenha que voltar para a mesma sintonia de onde eu vim. Porque certamente lá não era bom. Nós todos viemos de lugares não muito agradáveis. Pode ter certeza disso. Por que eu falo? Porque nós somos cheios de defeitos, cheios de erros. Ainda. Então o objetivo é justamente diminuir cada vez mais para que a gente possa ser exemplos um dia. Tá bom? Nosso tempo acabou, hein, Marinho? Acabou, gente. Olha que dó. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe, ilumine. Daqui a pouquinho a Lena está aí com uma palestra maravilhosa. Eu vou ficar para assistir, viu, né? Deus te abençoe. Obrigado, gente.